E aí galera, eu sou o Leonardo de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, eu vim aqui mostrar pra vocês como é que ficou o meu skin, aí ó, que eu comprei da Pop Art Skins, muito show galera, e eu ainda ganhei um aviso de porta ó, show de bola, recomendo aí, valeu, um abraço!